Se tiver tiro, teio, não está ali. A minha pergunta é, por exemplo, assim, como é que é o treinamento da polícia, a constância em São Paulo, que você coordena aí o sindicato? Por exemplo, assim, tem um tempo, eu como uma população comum, um simples membro da população aqui do estado de São Paulo, por exemplo, assim, ah, um delegado tem que fazer um treinamento, sei lá, de tiro, de treinamento a cada dois meses, eu não sei, como é que é, assim? Deveria ter, mas não tem, os treinos também, como tudo, são escassos, a estrutura de treino, de munição, a munição é uma raridade para o policial. É, então falavam antigamente que o cara, às vezes, tinha até que comprar. Tem que comprar, não das antigas, atualmente, para você treinar, você tem que pagar o curso, pagar a munição do seu próprio bolso. Então não existe essa, deveria ser obrigatoriedade do estado, do governo, de preparar suas polícias, mas não existe. Infelizmente não existe, infelizmente. Então os policiais que são comprometidos, eles compram munição, até mesmo para trabalhar, a munição é comprada até mesmo para trabalhar. Não existe, é, é. Então, se você tiver uma arma desmuniciada, você vai trabalhar com a arma desmuniciada? Então você vai comprar, você vai comprar, você vai gastar do seu bolso para comprar a munição. E é um material de trabalho, né? O governo tinha que proporcionar a munição para o policial. E treino, treinos táticos, treinos para o policial, e não proporciona. O policial, ele busca o seu aprimoramento, aperfeiçoamento, por meios próprios e particulares. Cara, então o que me leva a ser um policial? Excelente pergunta. Primeiro, é vocação. As pessoas, elas têm paixão, sim, pelo que fazem, são apaixonadas e comprometidas. Os policiais são heróicos pelo que fazem. E o porquê que você não desiste sabendo de todas essas mazelas? No caso, é uma pergunta que eu posso continuar, eu mesma continuar, o que leva alguém a ser um policial e o que leva alguém a insistir nisso, né? E acredito que a polícia, ela é do Estado, a polícia não é propriedade do plantonista temporário do governo, daqueles governadores que são eleitos pelo povo. A polícia é da sociedade e da população. O governador, ele nunca poderia colocar como política de segurança, investir ou não em segurança pública, política própria, investir ou não. Ele deveria cumprir com o seu papel. A polícia, ela não precisa de autorização para atuar. Ela tem a obrigatoriedade de atuar e defender a sociedade. E proteger a sociedade do criminoso, investigar crimes e dar a certeza do castigo. E agora aquele governo que não é comprometido, que a gente está vendo há mais de 25 anos, com o combate ao crime, com a proteção da sociedade, com deixar a população segura, ele não investe na polícia que tem essa atribuição. Então a gente vai continuar exigindo, porque não é o favor para o governante plantonista do governo, que foi eleito pelo povo, não é nenhum favor investir em polícia, pagar salário, dar munição, dar viatura adequada, dar armamento adequado, é obrigação. Então ele está aí na de implante e assim a gente vai ficar reiteradamente cobrando e exigindo com que o governo caloteiro, que não paga os policiais em todos os aspectos, não é salário, que não valoriza as suas polícias, que não dá estrutura nem de prédio, nem de delegacias para que o policial e a população possam se dirigir até lá, a gente vai continuar reiteradamente cobrando esses gestores e exigindo que a população tenha segurança. A gente não aguenta mais a população morrendo por causa de um celular, a população morrendo por causa de um carro, morrendo em confronto, sendo extorquida, e isso é culpa do governo. Por quê? Porque o governo não dá políticas públicas para que a efetivação da proteção da população e a certeza do castigo seja concluída. Então a gente vai continuar exigindo. Então não é porque não existe investimento por parte do governo que deveria ter que faz com que aqueles que são vocacionados saiam da polícia. Não, a gente vai bater até o governo cumprir a obrigação, porque é obrigação do governo proporcionar saúde, segurança e educação. E o governo não proporciona e a gente vai continuar exigindo. Porque os gestores temporários, eles estão e vão. Nós somos autoridades instituídas pelo Estado e vamos exigir estrutura para poder exercer as nossas atribuições. O que você acha...